Oi, oi! Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, são 3h45 da manhã. Hoje a gente está terminando aqui um drupchen, que é uma das atividades mais elaboradas do budismo tibetano. E é o dia que eu vou viajar para a Califórnia. Eu devo chegar lá amanhã de manhã, então começando agora, 3h45, vamos lá! Então, 4h e pouco da tarde, eu já estou aqui no aeroporto de Porto Alegre, indo para São Paulo, São Paulo, Nova Iorque, Nova Iorque, Califórnia. Me pediram para despachar a mala, não tive coragem, o voo internacional eu vou ficar perdendo mala, ficar arrumando encrenca. E eu só tenho uma hora e meia, acho que duas, entre um voo e outro. Então eu não estou querendo arriscar, eu vou levar comigo mesmo e não correr risco de ter que perder o voo depois. Então funcionou, estou aqui em Nova Iorque, indo para São Francisco, passo pela borda com alguma tranquilidade, vamos embora. Então, agora eu estou em São Francisco, saí ontem, dia 14, de Três Coroas, de Três Coroas eu fui para Porto Alegre, Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Nova Iorque, de Nova Iorque para São Francisco. E agora de São Francisco eu vou para Santa Rosa, ou melhor, Santa Rosa, senão vocês vão achar que é a música do Sidney Magal. E depois de lá eu vou pegar uma carona para Casadero, que é onde eu vou ficar até junho, até o final de junho. Mas é aquele famoso e velho problema dos Estados Unidos, é como se fosse um videogame. Cada segundo que você está aqui, está acabando as suas moedas ali. Sua força é sua força vital, as suas moedas estão acabando. Então você tem que ficar muito esperto para não gastar muito dinheiro à toa. Então vamos lá tentar achar um lugar para comer, que além de não ter dormido muito, eu também estou sem comer direito desde ontem. Então vamos lá tentar achar um lugar para comer, que além de não ter dormido muito, eu também estou sem comer. Se inscreva no canal. Então é isso aí, depois de quase 24 horas de viagem, cá estou eu, em Casadero, Califórnia, no PPI, Missão Cumprida. Então esse lugar aqui antes foi uma prisão, era uma cadeia. Pode se ver pelo isolamento do lugar, é bem diferente para chegar aqui, uma estradinha super longa e é muito, muito fora do radar. E o pessoal converteu esse espaço num lugar para eventos, esse é o PPI na Califórnia e tudo isso, o outro lado disso é que existe um centro budista aqui dentro, que funciona aqui também. Esse aqui é o meu quarto provisório, onde eu estou hospedado durante os próximos quatro dias, provável. Tchau. Tchau. Tchau.